Você já ouviu alguém falando que quer controlar as mídias sociais? Quer democratizar a imprensa? Você já ouviu alguém falar assim? Já. O cara quer tirar teu... Aqui tem o ganha-pão, cara. O cara quer balizar isso aqui pra você, igual os gamers. Tem um projeto no congresso para que os gamers sejam regulamentados. Que é um absurdo. É lógico que é um absurdo. É a propriedade intelectual tua. Vai ser igual um campeonato brasileiro. Tem 20 na divisão, 20 na segunda, 20 na terceira. E o resto que se exploda. Como é que você vai entrar na primeira divisão? Vão regulamentar isso daí. O cara diz que quer regulamentar a mídia. O cara fala em fake news. Mas pelo amor de Deus, cara. Você não tá vendo isso? Você não tá vendo pra onde seus colegas do Fundo de São Paulo estão levando os seus países? Pra onde Cristina Kirch está levando a Argentina? Pra onde Hugo Chávez e Maduro levaram a Venezuela? Pra onde o guerrilheiro do M19 foi eleito presidente agora? Agora na Colômbia? Cujo do serviço, um dos mais procurados é de passaporte? Quem procura passaporte? Pra sair do Brasil. Pra sair do país. Quando o país começa a afundar, a elite vai embora, pra Miami. Lá da Venezuela, foi pro Chile, próprio coitado. Nós foram pro coitado, foram pra Argentina. O raio caiu duas vezes na cabeça deles. É isso que nós queremos pro nosso país? É isso que nós queremos pro Brasil. Obrigado.